A Rota do Rock é um projeto que eu já tinha há muitos anos, na verdade, né? E fazia tanto sentido, né? Qualquer lugar que você vai, você tá viajando pela Europa, você anda assim, sei lá, você tá em Paris, aí você para no meio da rua e tem uma placa, pô, Oscar Wilde frequentava esse hotel, o bar desse hotel. Aí você vai, tá em Londres, aí você vê, pô, George Orwell cresceu nessa casa. Poxa, eu falei, pô, por que ele não podia fazer a mesma coisa? Claro, devido às proporções, né? Mas para o rock de Brasília, já que é tão emblemático, tão histórico, né? E aí quando eu comecei a mapear os locais, aí sim que eu vi, nossa, mas é muito legal isso aqui, né? E de uma coisa que iria ser inicialmente 15 pontos, assim, cresceu exponencialmente, são 41 lugares, né? Dos mais diversos, desde o Teatro Galpão, que mais ou menos representa o movimento da década de 70, o Teatro Garagem, né? Que já pega a galera da década de 90, mas em cima do Teatro Garagem tem o Sesc, 913, fisicamente em cima. E é lá que teve muitos shows, inclusive o primeiro show de rock que eu vi na minha vida foi lá. E aí lá que o rock progressivo realmente floresceu. Aí é claro, década de 80, locais de nascimento da Legião, da Plebe, esplanados, mistérios, local importante para o capital inicial. São tantas coisas, assim, o berço do aborto elétrico, né? A colina na UNB, o barcafofo. Mas, para mim, não é nem um resgate, assim, porque Brasília sempre foi a capital do rock. Se você vê pela quantidade de artistas, de respaldo nacional, na proporção Brasília bate qualquer cidade. E isso não é à toa. Essa cidade meio que empurra você para esse lado, assim. Acho que desde a década de 60, olha só que incrível. Desde a década de 60, tinha bandas aqui. Em 64, tinha bandas como os Incríveis, os Primitivos, né? Que gravaram o primeiro disco de rock em Brasília, em 68. Os Regis. E olha só que engraçado. Os Regis tocaram no Teatro Nacional, ainda sendo construído, em 1966. No concurso de Garota Brasília, Miss Brasília, em 1966. Isso é muito clássico, cara, não é? É incrível isso, né? Então, com a demarcação desses pontos e sancionado pela Setur, entrou na rota turística de Brasília. E o que vai ter de gente... Imagine o fã, assim, sei lá, o fã do rock de Brasília, ficar em pé no exato local, exato local, né? Onde a Bota Elétrica fez o primeiro show. Onde a Pleb nasceu. Isso é importantíssimo. E isso está lidando... Vai levar a outras coisas maiores ainda, para a gente celebrar esse movimento tão importante na música popular brasileira. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto